Música Realmente nós precisamos começar a questionar também os deputados do MPLA. Eu de forma exaurida tenho questionado o papel dos deputados da oposição, que não denunciam, portanto não tinham como denunciar se não fiscalizam. Ou seja, o correto é afirmar que não fiscalizam. Naturalmente quem não fiscaliza não verá denunciar nada. Mas também é importante nós olharmos para os deputados da bancada governista e perguntar qual é o vosso esforço para que a governação do MPLA dê acerto, já que vocês são da bancada do governo. É muito comum esse exercício, as pessoas ouvirem o fazer com relação à bancada de oposição, explicando exaustivamente, de forma exaurida, o que uma oposição de verdade faz. Hoje o farei com relação à bancada do governo. Um deputado de governo é aquele que teme a derrota nas próximas eleições. É aquele que está preocupado em produzir normas, regras, condutas, leis para o sucesso do país, do povo, da governação, do país como um todo. Essa bancada do MPLA, o que é que eles já perceberam da execução do Orçamento Geral do Estado? Será que essa bancada do MPLA, ao falar do Orçamento Geral do Estado, se interessa de aferir, questionar as fontes de receita, os ativos do Estado, de onde o Estado ganha dinheiro para garantir o próximo Orçamento Geral do Estado? Isso não seria da conta desses deputados? A qualidade dos nossos deputados, quer da oposição, quer do governo, deixam muito a desejar. Talvez seja por isso que a Margarida comece a questionar por que não fechar esta casa. Há um perigo de fechar esta casa. Se fecharmos esta casa das leis, vamos legitimar, vamos dar absoluto poder ao Executivo. Então a ditadura vai atingir o auge. Até porque essa casa em nada ameaça a ditadura. Em nada ameaça. É uma casa que não afronta o poder do Executivo. O questionário meu com relação a esses deputados do governo, se é verdade que eles militam a favor do MPLA, devo eu concluir que eles são a favor a um governo bem-sucedido. E o governo bem-sucedido começa no plano de gastos, ou seja, o Orçamento Geral do Estado. E o plano de gastos passa pela aprovação dos deputados que são a favor daquele governo, no caso, os deputados do MPLA. O que é que esses deputados andam, afinal de contas, a aprovar? Não há interesse dos mesmos em fiscalizar a execução daquilo que eles aprovam? Não teria interesse do deputado do MPLA do UIS, de Malanjo, do Kwanza Sul, Kwanza Norte, da Lunda. Imagina o deputado do MPLA da Lunda. Ele fica calado lá dentro, no parlamento. O deputado do MPLA da Cabinda fica calado lá dentro. Os orçamentos atribuídos à Cabinda, ao Zaire, que é Banzacongo, os orçamentos atribuídos a essas províncias, orçamento atribuído à Lunda, devia ser um orçamento com valor um pouco mais acrescido, porque naqueles acordos lá, quando o Sávim Bitava vivo, chegou-se à conclusão que tinha que se dar 10% da receita de petróleo de Cabinda, do Soio, aos próprios munícipes. Ou seja, 10% da receita de petróleo de Cabinda fosse beneficiar a população de Cabinda. Então, ao orçamento geral do Estado, se Cabinda lhe for atribuída, vamos supor, 30, 40 milhões de dólares, acrescenta mais 10% da venda do petróleo. Ele teria um orçamento estrondoso. Esses deputados, alguma coisa eles proibem de questionar porque não se cumpre. Eu não tenho aqui as diretrizes que falam do repasse de 10% do petróleo do Zaire, a população do Zaire e de Cabinda, a população do Cabinda. Será que esses deputados não podem rebuscar essas normas, esses acordos, esses tratados e perguntar por que não estamos cumprindo? Precisa ser um deputado da Unita? A Unita já é vossa, a Unita já pertence ao Empelar, ainda mesmo comprada. E vocês que não estão comprados, que vocês são os donos, os senhores, vocês não podem questionar o que... Quer dizer, o erro de um governador de determinada província, vocês não conseguem dizer que aqui está errado, essa prestação de conta é desonesta, é desleal. Vocês não querem reprovar práticas indecorosas dos membros do Empelar. O que esses deputados não conseguem imaginar? É que um dia teremos o painel dos deputados do ano X a Y. No mesmo ano que se desviava recursos X, o relator foi apresentado desta forma e os deputados que tiveram acesso a tais relatórios são fulano, fulano da bancada X do Empelar, fulano, fulano da bancada Unita. E no relatório em questão não houve objeção da parte deste, deste e daquele. Nunca se opuseram a tais relatórios. Vai ficar perceptível que eram deputados de merda. Não reuniam pré-requisitos para ter um assento no parlamento. Não tinham pré-requisitos. Ou seja, não faz falta o povo fechar esse parlamento. E aí então eu vou acrescer agora a fala da Laurinda, da Margarida, aliás. Sim, se pode, se pode fechar o parlamento. Pela vontade do povo. Tem duas formas. Uma é pelo presidente da república baixar um decreto que fecha o parlamento. E outra é pelo povo. O povo pode, nós podemos fazer um baixo assinato. Até atingir X mil assinaturas. Para pôr em pauta o fechar a destituição dos parlamentares do mandato de 2022, barra 27. E isso tem os órgãos próprios. Vai ter que passar no Supremo. Mas temos que ver a Constituição. Quantos mil baixos assinados são necessários. Então, tanto pode-se fazer para destituir um deputado X e Y por em pauta lá dentro do parlamento. Só que vai exigir que você apresenta que conseguiu X mil assinaturas para por em pauta a votação do impeachment dos deputados. Nós podemos escolher os deputados que não falam nada. Que só ficam calados lá dentro. E sairmos recolhendo a assinatura para arrancar aqueles deputados da Assembleia. E cada partido depois repõe por outros. Porque agora o grande desafio... Nós até podemos dar entrada. O grande desafio, por exemplo. Você põe lá o Equico. Os deputados quinteto dos bandidos. Põe lá fulano, fulano da Unita. Depois vai no MP lá, escolhe aqueles amigos que não falam nada. Que não só lá ficar balbuseado. Bocejar. Que vão lá para dormir. Também eles põem na lista. O problema. Dá para entrar, dar entrada. Mas o problema é que a maturidade é que nós não temos. Nós não temos um volume mínimo de condição de maturidade que possa resultar em alguma coisa. Aquela casa, eles vão se sentir insultados e provocados. O da Unita vai se sentir enfurecido. O do MP laide. E aquela presidente não é madura. Não é uma pessoa assim que tem maturidade democrática, não. É muito aquém. Ele está muito longe de uma pessoa que tem noção à república. Ela não tem a república dentro dela como devia. Não está bem formatada. A nação, a pátria. Ela não tem isso. Porque se ela tivesse, é possível acatar, receber, chamar-nos para a gente tomar a fala no plenário, a argumentação, né? Para depois, em seguida, pôr a matéria em votação. Primeiro tem que ouvir os queixosos, os divididos argumentos. Para depois pôr em votação. Se passar aquela votação, que a Unita não se queixou que devia ser sigilosa, ela tem que ser mesmo aberta naquela primeira fase. Se passar na primeira fase, que é aberta, aí se vai construir uma comissão. Só que naquela comissão não podem fazer parte os deputados da lista que devem ser afastados. E isso é exercer política. Isso é alta política. O país ainda não foi testado a esse nível. Mas nós, MPP Angola, podemos nos sentir suficientemente desafiados para chegar a esse nível. É o nível de pedir a cabeça do deputado fulano, mais deputado ciclano, que nós já cansamos de ver pessoas abocejando o parlamento. Também não queremos bandidos lá dentro da Unita, os bandidos são tais, 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 do MPLA são tais, tais, tais. Tem que sair, queremos que cassem o mandato deles e que a Procuradoria-Geral da República siga em diante com o processo X, X, Y. O povo pode recolher baixo assinado. Se o MPLA andasse a tomar posse pelos resultados fidedignos eleitorais, uma campanha, uma consulta popular do gênero, ele teria que ser acatado. Mas já que o MPLA, o seu governo, não devém de resultados eleitorais, ele não terá dificuldade de negar isso, porque ele não respeita a mesma vontade do povo. Esse é o desafio, Margarida. Se for em países que os governantes são governantes porque o povo os elegeu, realmente, quando você recolhe X mil baixos assinados, que a lei daquele plenário, daquele parlamento, entende que se deve constituir uma pauta, uma agenda para debater a matéria, se for matéria de impeachment, se for X, aí podia. Como também podemos recolher um volume X de assinaturas para remeter ao Supremo e à Presidência da República para pedir o fechamento do parlamento. Só que é perigoso. Porque isso, para João Lourenço, é perfeito. Se você lhe faz uma coisa disso, você está ajudando ele. Se você vai à rua e faz um levantamento baixo assinado para fechar o parlamento, você vai dar super poder ao Executivo. João Lourenço, ele passa a ser o parlamento. Então, ele já não tem mais nada, nem impeachment, nem nada vai existir, porque o parlamento vai deixar de existir. E aí, então, ele vai estar super com super poderes. Se o parlamento deixar de existir, os poderes do parlamento não vai para o Judiciário, vai para o Executivo. O presidente começa a deliberar como se ele fosse também a voz do parlamento. Isso sim, isso daria condições de João Lourenço a enfrentar o Judiciário do país. Vamos supor que o processo lá de impeachment, o Tribunal Constitucional, acata e despacha a favorável às queixas da Unita, que significa remeter o processo de novo no parlamento. E você, Margarida, fala uma coisa desse, o João Lourenço se antecipa e diz que recolheu 6 mil assinaturas pedindo o fecho do parlamento, ele manda fechar o parlamento, o processo de impeachment mora, porque não haverá parlamento. E depois ele abre o processo contra vários deputados e começa a buscá-los, pôr na cadeia, teremos nós participação no fortalecimento da ditadura. Não é estratégico, não é interessante essa ideia de fechar o parlamento. Por isso, é mais pelo facto que vai fortalecer a ditadura. Não é que tenha deputado que vale a pena, realmente não tem. Agora, a campanha do próximo pleito eleitoral, aí sim, aí nós temos que fazer uma campanha mesmo, mostrar os nossos deputados ao povo. E desafiar os outros, consigam mostrar quem são os seus primeiros da lista, isso e aquilo, para ver que a lista dele vai estar cheia de bandidos na linha de frente. E nós vamos mostrar pessoas idôneas, jovens que querem assumir as suas províncias, jovens que querem representar melhor o parlamento, para ser avós do seu povo, da província XY, jovens, senhoras, homens, mulheres, senhores. Temos que ser esse grupo que vamos revolucionar a consciência de pertença, o sentido de pertença à nossa Angola. E com tudo isso que aqui vos falo, não é movido por outra coisa. E com tudo isso que vamos fazer,